Para você criar sua conta na KeyWiFi, você vai clicar em cadastre-se agora, vai digitar o seu e-mail e sua senha e criar conta. Qual é o tipo de cadastro? Quero vender produtos digitais, sou um infroprodutor, coprodutor ou afiliado. Quero receber a minha empresa, já tenho CNPJ. Ou o seu CPF. Continuar. Aqui você vai digitar o seu nome completo, CPF, data de nascimento, celular e aceita os termos. Após clicar em finalizar, ele vai criar o seu primeiro produto e comece a vender com aprovação instantânea. Criar por produto. Pagamento único, área de membros, área de membros externas, quero apenas receber pagamentos. Então você vai colocar aqui, se for um pagamento único ou se é uma assinatura recorrente. Então já tem essas opções aqui na KeyWiFi. Você vai colocar aqui, vou colocar um pagamento único. Uma coisa que eu notei aqui, você precisa verificar sua identidade antes de começar a vender. Então creio que você deve enviar aqui, iniciar a verificação. Então ele vai pedir para você enviar a sua documentação. Então aqui, você vai fazer isso aqui. Aqui você vai enviar para um celular. E você faz tudo pelo celular. Ou você vai escanear o QR Code. Essa parte que eu não vou mostrar. Então agora, eu vou em produtos. Aqui ó, eu já criei um produto. Mas eu vou excluir aqui ó. Não tem como excluir. Editar. Eu vou colocar aqui ó. Ultiminary único. Que seria um pagamento único né. Vou selecionar a foto né. Que eu já selecionei. Eu posso remover aqui ó. Ou. Remover e depois colocar. Aqui eu vou colocar a página de vendas. No caso. Eu coloquei o link da plataforma. Mas. Você vai colocar a sua página de vendas aqui ó. Por exemplo, se você tiver um site. Você vai colocar aqui ó. O nome de exibição né. Você coloca o seu nome. Ou o nome que você quiser. E o e-mail de suporte. Se você tiver o e-mail de suporte. Você vai colocar também. E vai clicar em salvar o produto. Agora. Você vai. Em configurações. Você vai colocar. Os métodos de pagamento que você quer receber. Melhor deixar todos né. E aqui o parcelamento. E até quantas vezes for no cartão. Aqui você vai colocar a descrição. Que vai aparecer no cartão de crédito. Do seu cliente. É bom colocar aqui o nome do seu. De sua plataforma. E a validade do boleto aqui também. Habilitar pagamento de dois cartões. Pode habilitar. Pedir ao comprador. Pode repetir o e-mail. Pode também. E aqui é os dados do Facebook. Google ADS. Google Analytics. E o tabula. Então é basicamente isso. Tá. Esse aqui ó. Depois aqui tem. Os links. Tá. Esse link aqui ó. Que você vai enviar. Para o seu cliente. Para ele. Fazer o pagamento. Então. Você não vai enviar. O link dessa plataforma. E sim. Esse link aqui. Do pagamento. Ó. E aqui vai aparecer. Somente isso. Tá. Agora. Solve o produto né. E vou. Aqui ó. Posso excluir o produto aqui. Tá. Vou voltar aqui ó. E agora. Eu vou criar um novo produto. E vou colocar aqui. Pagamento único. Não. Assinatura recorrente. Caso você tenha. Uma assinatura que o cliente vai pagar. Mensalmente. Coloco aqui ó. Área de membros. Externa. Ou quer receber a pegada nos pagamentos. Nome do produto. Boot binário. Mensal. Aqui ó. A página de venda. Então eu posso colocar aquela mesma. Que eu coloquei lá no outro. Criar o produto. Tá. Agora. Eu tenho dois produtos. Tá. Vou aqui nas configurações também. Selecionar a categoria né. Financiamento. Finanças e investimentos. Garantia de sete dias. 14, 21, 30. Aí a garantia que você quiser. Tem que deixar alguma ali. E aqui eu vou selecionar a foto novamente. Ele tá enviando ali e tal. Já tá aqui. Agora a mesma coisa aqui. Página de venda. Posso mudar. Posso colocar aqui meu nome. Se quiser né. Então. Agora. Eu vou salvar o produto. Tá. Aqui tem as outras configurações também. E daí. Eu posso mudar aqui também. Esse produto tem uma página de obrigado. Se tiver eu coloco aqui ó. É aquela página. Quando o cliente faz o pagamento. Ele vai pra página de obrigado. E aqui os Google ADS e o Facebook. Link aqui novamente ó. Ah. Eu tenho que salvar o produto pra ele criar o link ó. Então. Salvar o produto. Tá. Não apareceu nada aqui. Mas. Porque aparece. Não é link. Não. Então. Tá. Vamos ver aqui não apareceu. Então vamos voltar lá né. E aqui clicar. Ah. Não coloquei preço. Então. Ó. Agora eu cliquei em editar. Até agora eu não carregou. Tá. Então faltou o preço. Eu não sei onde é. Como ele é um mensal. Ele não vai aparecer direto aqui ó. Adicionar plano. Claro. Nome do plano. Mensal. Ah tá. Aqui pode ser. Então aqui como é recorrente. Se for um plano mensal né. Eu vou colocar mensal. Se for bimestral. Trimestral. Semestral e anual. Então tá aqui. Até o cliente cancelar. Número de fixos de cobranças. Então por exemplo. Se eu quiser assim que ele. Fique até 12 meses só. Eu coloco aqui 12. Até ele cancelar. Ali. Então esse aqui é plano mensal. Depois eu vou adicionar um plano anual. Só que daí. Não dá pra criar aqui os planos diferentes. Por quê? Eu vou mostrar aqui depois pra você. Porque depois no webhook. Você não tem como selecionar lá. Então vamos. Agora sim. Agora já tá o link aqui. Então esse link aqui é mensal. Eu só quero ver se eu criar aqui. Depois ele vai aparecer lá. E eu posso criar dessa maneira. Salvar. Então aqui ó. Eu só vou adicionar um plano aqui ó. Um plano anual. Só pra ver se ele vai aparecer ali. Anual. 100 vezes 12 né. 1200. Daí eu vou colocar anual. Aqui não sei o que ia aparecer. Ah parcelamento máximo 12. Aqui é o parcelamento. Adicionar o plano. Tá. Agora aqui vão em links. Já tem um link mensal anual. Tá. Agora nós vamos na plataforma. E fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Criar os três planos. Aqui na sua plataforma. Você vai clicar em configurar. E daí você vai procurar por Qify. Aqui você vai clicar em ativar. Depois você vai lá embaixo. E clica em editar dados da empresa. Pronto. Agora o próximo passo. Agora o próximo passo. Você vai ir em planos. Se você não tiver nenhum plano criado. Você vai criar um novo plano. Aqui nome do plano. Valor do plano. E etc. Tá. Eu já criei aqui um plano vitalício e um mensal. Agora eu vou criar um novo plano. Que seria anual. Criar um novo plano. Plano. Anual. Tá. O valor aqui né. Eu coloco 1.200 mesmo de lá. Aqui eu vou selecionar. 12 meses anual. Plano ativo sim. Tá. Criar plano. Pronto. Agora. Após eu criar os planos. Vai ter aqui um. Link aqui ó. Qify. Em cada plano tem um link. Então eu vou criar o Webhook lá. E vou copiar o plano aqui. Então vamos primeiro ao plano vitalício. Então aqui eu posso mudar a ordem também. Pra ele ficar lá em cima. Então esse aqui. Vou colocar 1. 2. 3. Não. Esse aqui. 2. Esse aqui 3. E vou atualizar a ordem. Então fica mais bonito aqui ó. Ó. Vitalício mensal anual. Então eu vou copiar esse link aqui ó. E vou lá para a Qify. Na Qify eu vou clicar em. App's. Webhooks. E aqui eu vou clicar em criar. Webhook. Então. Esse aqui eu vou colocar o mesmo nome lá. Boot binário. Vitalício. Ou único. Só para mim saber. Clico aqui ó. Tem. Aqui eu vou colar aquele link. Agora eu vou descer aqui embaixo. Vou colocar. Qual produto eu quero colocar. Aqui só apareceu um. Então acho que eu vou ter que atualizar aqui. Porque ele tem que aparecer todos ali. Criar. Webhook. Ó. Agora sim ó. Só que como eu falei ó. Esse aqui é pagamento único. O pagamento mensal. Ele vai ficar aqui ó. Então eu não posso criar. Dois planos. No mesmo. Aqui ó. No mesmo produto. Você viu que aqui tem mensal. Anual. Mas aqui. Ele só aparece um ó. Então. Esse aqui eu vou remover. Vou excluir o anual. E vou deixar apenas o mensal nesse aqui. Não sei se ele deu alguma coisa aqui. Mas eu acho que excluiu. Vou atualizar aqui. E vou ver aqui ó. Tá. Ah não excluiu. Mas. Sei lá. Ele não tá excluindo. Mas não crie. Ou desativar. Ou desativar. Tá. Desativado. Tá. Só tá mensal. Mas o certo é excluir. E nem criar. Tá. Agora sim eu vou. Binary único. Vou colocar aqui ó. O link ali. Booty binário. Único. E aqui ó. Eu vou selecionar. Os eventos. Apenas compra aprovada. Reembolso. Shareback. Assinatura cancelada. Assinatura renovada. Só em mente isso. Agora eu vou clicar em testar webhook. Aqui ó. Eu vou marcar apenas. Compra aprovada. Então eu quero saber se. Um cliente. For fazer a compra. E ela for aprovada. Ele vai criar na plataforma. O cadastro. Automaticamente. Lembrando que são dados fictícios. Que a Qify manda. Mas faz o cadastro. Com esses dados. Que não existem. Vou clicar em enviar teste. Ó. Webhook de testes enviado. Agora eu vou lá na plataforma. E ver se esse cadastro foi feito. Automaticamente. Vou em clientes. E vou no último cliente cadastrado. Aqui na plataforma. Se você tiver mais clientes. Você vai na última página. John Doe. John Doe. Arroba. Exemplo.com E aqui vem. Um número. Fictício. De celular. E ó. Plano prêmio. 200 reais. Vencimento. Nunca. No caso. O plano vitalício. E o cliente já está ativo. Então. E vamos ver no e-mail. Se ele enviou o e-mail para o cliente. Lembrando que. Esse envio de e-mail. Não é enviado na hora. Ele vai enviar. Alguns minutinhos depois. Então está aqui. Cadastro completo no Debut. Então. Esses dados aqui serão enviados para o cliente. Com um login. Que é o e-mail dele. E uma senha. Que é feita aleatoriamente. Na hora que ele faz. O pagamento. E faz o cadastro. Então. Essas senhas aqui. E depois o cliente pode mudar. Então. Você viu que ele já fez o cadastro. Agora. Nós vamos para o próximo passo. Vamos fazer o teste agora. Para o reembolso. Então. Testar Webhook. Compra aprovada. Não. Reembolso ou shareback. Enviar teste. Enviar teste. Foi bloqueado. Foi bloqueado. Vecimento hoje. Então. Esse cliente não tem mais acesso. Se ele pedir reembolso. Como temos aqui. Os três planos. O mensal. E o anual. Seria um recorrente. E o vitalício. Seria pagamento único. Então. Vamos lá. Novamente. Na Qify. E criar um novo plano. Agora sim. Anual. Mas. Antes disso. Vamos. Criar aqui. O nosso Webhook. Criar. Não esqueça. De criar. Tá criado aqui. Tá. Então. Antes disso. Nós vamos aqui. Esse aqui. Eu acho que era para excluir. Ações. Desativar. Já está desativado. Então. Aqui. Ele não consegue excluir. Não sei por que. Mas. Enfim. Tá. Esse aqui já está feito. Que seria o plano. Mensal. Agora. Nós vamos. Criar. O plano anual. Voltamos aqui. Ó. Plano mensal. Plano único. Criar novo produto. Pagamento único. Não. Recorrente. Área de membros externos. Nome do produto. Put. Binário. Anual. Tá. A página de vendas. Aquela mesma coisa. Né. Copiamos de lá. Aqui. A página de vendas. Do seu website. E não da plataforma. Só se você não tiver. Vamos aqui. Criar o produto. E agora. Nós vamos aqui. Selecionar a categoria. Aquela mesma coisa. Né. Finanças e investimento. Aqui. Vamos selecionar a imagem do computador. Novamente. Então. Agora. Vamos adicionar o plano. Agora. Anual. 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 1.200. Aqui. Vamos selecionar anual. E o máximo de parcela. Parcelamento máximo. 12. Tá. E aqui. Até o cliente cancelar. O número fixo de cobranças. Nós o certo é. Colocamos aqui de novo. O nome do produtor. Tá. Aqui. Configurações. Né. Podemos configurar tudo aqui. Né. E. Isso aí. Aqui. Check out. Se a gente quiser criar um check out. Né. Daí tem que estudar. Com produção. Afiliados. E links. Tá. Esse aqui é o link do anual. Isso fica anual. Então somente esse aqui. Agora. Vamos salvar o produto. Né. E vamos. Já temos aqui. Ó. Único. Mensal. Anual. Tudo separado. Esse aqui. Tá errado. O que o preço ali ó. É. No caso aqui. Ele. Não sei por que que. Ele ficou. Mas você viu que não. Não cria aqui. Se não der certo. Você exclui tudo. Exclui o produto ó. E cria novamente. Então. Seria mais ou menos isso. Eu vou excluir. Porque esse aqui não deu certo né. Não conseguiu excluir ali ó. Eu vou tentar excluir o produto inteiro. Aqui tem que excluir. Digito excluir. Excluir. Tá. Tá. Aqui. Então anual. O único. Agora eu vou criar um novo plano. Seria recorrente. E. Nome do produto. Binário. Agora nós vamos. Esse aqui é o mensal né. Então vamos aqui selecionar a categoria. Vou pegar a imagem. E agora vamos adicionar o plano aqui né. Mensal. Seria. Cem reais. Ó. Mensal aqui. E o terminal plano. Tá. Agora sim. Tá. E aqui é o link né. Pra você enviar pro seu cliente. Salvar o produto. Agora vamos voltar aqui ó. Certinho ó. Mensal. Anual. 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 Agora vamos novamente ao webhook. E vamos criar um webhook. Tá. Agora vou na plataforma novamente. Copiar o link do mensal. Ó. Plano mensal aqui ó. Vou copiar esse link aqui ó. Pra colocar lá. Na webhook. Put binário. Mensal. Novamente aqui ó. Colar o link. Agora vou aqui em produto. Binário mensal. Você vê que ele não apareceu. Então eu tenho que atualizar ali. Porque eu abri outra janela. Tá aqui. Tá aqui ó. Mensal. Novamente aqui compra aprovada. Reembolso. Shedback. Assinatura cancelada. E renovada. Tá. Agora eu vou clicar em testar. Só que daí o que que acontece. Ele vai enviar os mesmos dados. Pra. Pra lá. Então como eu já tenho um cadastro lá. Ele não vai fazer o novo cadastro. Então eu tenho que ir lá e excluir aquele cadastro. Ou editar. Vou em clientes. Vou aqui. Editar. Ou excluir. Aí você vai só. Só muda aqui o e-mail. O nome e tal. Porque é pelo e-mail que ele vai. Fazer o cadastro. Tá. É agora. Vai clicar de novo. E vamos enviar o teste. Pra ver se ele vai fazer o plano mensal. Vamos em clientes novamente. E ver aqui se ele fez o cadastro. Ó. Fez um novo cadastro. Você vê que aqui eu mudei o e-mail. Eu posso excluir. E olha só. Plano start. Mensal. Então aqui ó. Pegou aquele plano né. Vencimento. 14 de sete. Em 2002. Então ele pegou um mês depois. E já fez o cadastro. Então. Você viu que deu certo aqui ó. Tá. Então eu não vou testar isso aqui não. Pra. Você pode testar também. O reembolso e tal. Pra ver se dá certo. Tá. Então você viu que deu certo ali ó. Criar. Tá. Eu já tenho o webhook do pagamento único. Mensal. E agora vamos para o anual. Agora eu vou novamente na plataforma. E vou copiar aqui o plano anual. Copio esse link. Novamente eu vou editar aqui ó. Vou excluir. Pra. Ver. Aqui ó. Então. Mudo ali. Só pra ver se vai dar certo ó. Pode ver que aqui é o plano mensal. Vou no Qify. E vou colocar aqui ó. Put. Put Binari. Anual. Colo o link ali. Seleciono aqui ó. Produto. Put Binari Anual. Mesma coisa aqui. Provado. Reembolso. Searchback. Estrutura zelada. Estrutura renovada. E vou testar aqui também novamente ó. Compra aprovado. Já tá aqui ó. Mas se não tiver você clica aqui ó. Enviar teste. Tá. Vamos a plataforma em clientes. Pra ver se ele criou um plano anual. Tá. Criou novamente ó. E o vencimento. Dezenove do seis de dois mil e de três. Então ele joga uns dias a mais. Mas. Vai dar um ano e alguns dias ó. Só. Então ele faz uma soma assim ó. E tá aqui o valor. A mil e duzentos. Esse aqui ele. Ele vai pegar o valor que você colocar no plano. No caso aqui. Eu coloquei o plano. Ele tá a duzentos também né. Então aqui ó. O plano mensal. Eu poderia ter colocado cem. Pra ele. Ele vai pegar o valor que tá no plano. E não o valor que você colocar lá no. No pagamento da Kirify. Mas você coloca o mesmo valor aqui e o mesmo valor lá. Então você viu que deu certo lá. Então volte aqui. Criar. Feito isso. Não tem mais o que fazer ó. Então aqui o webhook. Você não exclui eles ó. Vamos ver aqui. Pra ver logs ó. Então aqui dá pra ver o. Os logs que fizeram. Tá. Feito isso. Você vai fazer um teste na real. Então você vai fazer uma compra. Com algum e-mail. E você vai ver se vai cadastrar. Então é assim que funciona. Pra você configurar. A Kirify. Na sua plataforma. Da Autoboot Binary.